Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Muitos abates rolando por aqui. A gente tem aí um início, uma desvantagem numérica para um dos jogadores. Olha como o Payne, agora essa entrada, o goback acaba sendo punidaço. Menos um para cada lado. Mane pode fazer esse abate, agora vem o Travis, consegue fazer a cobrança antes da C4. Agora sim, vai sendo efetuado o 4x2 nesse momento. IBR, uma situação um pouquinho complicada ali para tentar fazer esse 4x2, né? Ainda assim, a gente vai tentar fazer esse abate. Forest consegue tirar o drop de jogo e agora tudo nas mãos dele. Precisa tentar que essa kill contra a 3, sabe que não é nada fácil, vai usar e abusar dos utilitários. Mas o encontro não foi favorável, o Travis brilha. Avanço, bora acompanhar então. Esse já sabe, olha o avanço acontecendo. Nickelback acaba sendo punido, o Deco já tira mais um. Insane mais uma vez, tira o Deco de jogo. É um 3x2, MIBR na vantagem numérica. Precisa trabalhar com calma agora, esperar o avanço da OneWin. Mas o Bumbla pode surpreender. E aqui, olha a Bumbla. Já fiquei meio preocupado aqui de puxar ele uma faca. Mas não, foi no abate, foi na bala. Apenas um jogador da OneWin. Travis está de pé. Vai tentar fazer aí essa dupla eliminação. Garantir o go-round para a sua equipe. Mais uns 20 segundos finais. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest. O site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. E em contrapartida, quem avançou um pouco mais foi o jogador Bumbla. Ele que é muito perigoso nesses primeiros contatos. Mas olha o safe, consegue levar o nickelback. Importante momento para a equipe do Brasil. Safe acaba caindo. O Deco leva melhor. Bumbla também faz uma cobrança. Travis avançando para a direção desse B. Pode ter um contato direto agora com o Trop. O Travis conseguiu ali fazer essa passagem. O Lotobe utilizada. Travis leva. É difícil demais. Insane drop já acabam caindo. PRN, último sobrevivente. O ideal seria que ele mantesse aí, pelo menos, essa Alp em mãos para ter para o próximo round. Não consegue. O Bumbla trabalha como uma surpresa ali para bater todo mundo, né? Mas bora que bora. A nickelback acaba caindo. E o Bumbla novamente. Tira o PRN. Safe. Abertura. Olha o drop, meu amigo drop. Não consegue aqui. O Forrest é quem fica com esse dupla bat. Esse sozinho. Será que vai tentar? Já tem que ser quatro plantadas. É um 3x1. Olha o contato. Ele conseguiu fazer essas conexões. Vamos ver se o drop consegue encaixar uma que a outra, né? Mas é difícil. O nickelback leva o seu ex ainda assim, sem ver. Consegue tirar dois jogadores. E o que parecia muito fácil protocolar para o on-in, acabou se tornando uma guerra, né? Um 2x2 safe. Acabou sem cautela, meu amigo. Aqui ficou difícil. O nickelback levou o primeiro. O BRN também acaba conseguindo fazer essa cobrança. E agora a gente vai vendo o Bumbla tentando surpreender mais uma vez, né? Meu amigo, ele pode pegar três jogadores. Tem a informação e é que, felizmente, não acerta todos os esparos. Olha o Bumbla. Cai, Forrest também cai. 3x2. Não por muito tempo. O Travis consegue fazer a cobrança em cima do drop. Olha como vem o Sunny. Leva o Travis. Deco, último sobrevivente. 1x1 nesse momento. E o pistol. Vai jogar com o MP9 aí nas mãos. E vai tentar o avanço no meio. É, o avanço acontece. Nickelback é o primeiro a ser punido. Deco ali na tentativa de eliminação. Já vê a cabeça do adversário. Consegue tirar o BRN. Bumbla mais uma vez. Controla esse spray. Ainda assim, vai se aglomerando, né? Vai fazendo essa tentativa de entrada. Olha o Travis. Punidaço agora. Tudo igual. Mais uma kill nas mãos do Sunny. Bumbla. Para o lado da OneWin. Dois perigosos, né? Dois nomes perigosos aqui que a gente sabe. O Deco já consegue fazer essa cobrança. Tem pelo menos ali a informação. A equipe brasileira dá a posição de um deles. Bolotope também pode ser utilizada. Vai tentar agora o avanço. Já acha, meu amigo. Olha a velocidade do jogador. Tira agora o drop. Insane faz abertura aí no fim das contas. 15 segundos finais. E agora a semplante da C4. É executado. Nickelback surpreende. Leva o primeiro. Leva o segundo. Olha o Nickelback não quer parar nos abates. Existe. Dando aquela sambada, né? Vamos dizer assim. Na rampa acaba sendo punido. Tudo nas mãos do BRN. E agora ele sabe que tem gente para caçar ele pelas costas. Olha como vem. Leva o Nickelback. Defuse acontecendo sem kit. E o BRN vai tentar. Não consegue fazer o impedimento aí desse Defuse. Isso aí vai que pulsa. Pois é. Agora a gente vai vendo. Avanço do Nickelback. Consegue levar o Sunny. Difícil a situação do Brasil. Forcing mais uma vez. Deco, tira o seu. Aqui a equipe do MIBR não consegue encaixar. Vai se tornando uma situação dificílima. Tem o uso aqui na Molotov. Deco é o primeiro e único a cair. Dá um win. O drop consegue fazer o seu momento aí. O timing não favoreceu. É uma entrada muito dura da equipe. Dá um win. Forcing consegue tirar essa kill. Tudo nas mãos do drop. Aqui, drop. Vão te cercar. Vão fazer picadinho de você. Se você der mole, né? Tem que tomar cuidado aí das suas costas. Vai tentando essa perseguição. Sabe? Ali de uma possível abertura do seu adversário. Consegue. Leva o Bumbla. Vai tentando sonhar. Vai que estão aqui sozinhos para tentar fazer essa infiltração. Olha como vem a coordenação. Drop. Já sabe. Se entrar um de cada vez na mira do drop, ele vai levar. Já tirou o Forrester. Ficou back. Ah, não. Aí ficou difícil. Ele desconfiou. Vai ter defuse acontecendo. O primeiro mapa fica para o All-Win. 1x0 na conta deles. E aqui o flash foi totalmente coordenado, né? Isso que a gente falou do teste de alto nível. Olha ali. Acabou demorando um pouquinho. Totalmente coordenado. Lançou a flash. Fez a abertura e fez a entrada. Teyfe agora na tentativa de eliminação. Deku e Travis. Deku e Travis conseguiram cada um tirar o seu drop na punição. Não deu aqui. Ali a gente... Um primeiro round aí para eles entrarem de vez nesse perdido nessa miragem. Mas aqui... Aí é difícil. Tem um Bumbla conseguindo dupla bate. Forrest também consegue a cobrança. Que não joga esse tal de Bumbla. Dá até um ódio. Deku consegue levar o safe. E agora existe sozinho para literalmente operar um milagre contra cinco. Foi espotado. Pode ser ruchado. E agora sim. Vamos ver se o Deku consegue. Ai, perigoso esse tal de Deku, hein? Pode fazer a abertura e garantir essa kill. Leva o primeiro. Insane foi o primeiro a cair. Bumbla. Leva mais um também. Olha o safe. Faz a cobrança do Deku. Bumbla. Foi espotado. Vai tentando garantir essa kill. Olha como vem o jogador. Seyfe consegue tirar o seu. Plante agora da C4 finalmente executado. E aqui pode ser que a gente tenha o primeiro ponto do MIBR. Só que a on-line vai atrás, viu? O Forrest vai chegando aqui no fundo. Pode tentar fazer essa eliminação. Tira mais um. 2x2. Honesto aqui. Safe. Olha o drop. Consegue ali a eliminação. E o Forrest é quem fez esse contato. E agora o nono round pode ser que venha para o MIBR. O Forrest já dá aquele varado. Sem muita informação. O Nickelback surpreende. Tira o Insane. O BRN perde um pouco da sua vida, mas leva o Forrest. Vantagem numérica agora para a equipe do Brasil. Nickelback, mais uma vez. Leva o seu, mas também vem a punição do drop. 3x2. Travis. Abertura do jogador. Tira o drop de jogo. Existe. Safe. Safe consegue trazer ali a sobrevida. A esperança do MIBR. Recupera essa C4. Abertura feita. Leva o Travis. Mesmo sem visão. Agora é um x1. Plante executado. Tem que tomar cuidado para fazer essa abertura. Troca de armamento. Pode aprontar aqui com a gente. Jogadores brasileiros vão entrando em fila aqui pelo tapete. Já foram explotados. Forrest acaba caindo. Abate do Nickelback na sequência. Drop. Tira mais um jogador. 3x2. A vantagem é a nossa. A vantagem é do Brasil. Plante da C4 efetuado. Drop só esperando para fazer aquele contato aqui pelo mercado. Mas pode ser surpreendido. Tem que tomar cuidado. Bumbla, como sempre, surpreendendo. Pode tentar trazer uma kill. Bumbla e Deco entrando juntos aqui nesse bombe. 3x2. Ainda temos vantagem de tempo e numérica. C4 ticando. Safe não consegue pegar a informação da passagem. Exit. Tira o Bumbla. Vai em busca agora de mais... Exato, cara. Falou tudo. Demorou para o MIBR encaixar. Mas agora conseguiram se organizar. Mas acabamos de zicar. Nickelback acaba levando dois jogadores. Travis é cobrado. Nickelback não quer parar. Três abates na mão dele. Exite. Safe consegue tirar. Finalmente tira ali o cara que estava inspirado nesse round. Conseguiu os três abates em cima dos três jogadores do MIBR. A vantagem numérica é dar um win. 1 minuto e 18 ainda para trabalhar com vários corpos no chão. Vamos ver como é que o MIBR vai trabalhar nessa desvantagem numérica, né? Opa, Safe pegou a informação, amigo. Ah, não. Zicamos o timing do Bumbla é muito bom. Olha como ele vai, cara. Leva o primeiro, gente. Aqui não deu para a equipe do MIBR. Foram surpreendidos pelo Bumbla. Safe agora pode fazer essa abertura. Trazer esse plant da C4 de maneira rápida. E aqui é ele sozinho contra o mundo, contra Deus, contra a Rússia. Para trazer esse ponto tão suado para a equipe do MIBR. E o Safe vai evitando contato, vai clinando as regiões. Olha como vem vindo a HE. Já tem posicionamento. Tira o jogador do palácio. Safe. Pode conseguir agora esse abate no X1. A C4 segue ticando. Safe só se reposiciona. Olha como ele vem, meu amigo. Perseguição implacável. E o Safe... Consegue aí um bom momento. Quase tiro BRN, né? Pouquíssima vida. Drop surpreendido pelo Bumbla. Estou cansada já de falar o nome desse cara. Mais uma vez, ele deixa aqui a gente com essa desvantagem numérica. Tira o jogador brasileiro. Um minuto e vinte para trabalhar. Equipe da ONU parece ser um plano muito bem consolidado, né? Nickelback acaba caindo. BRN faz uma cobrança certeira. E aqui... As trocas... Podem favorecer agora. Caso o Forrest consiga essa eliminação. E foi eliminado. Insane. Garantiu agora. Olha o Safe. Leva o Travis. Tem a informação. Pode tentar aí esse avanço para garantir. Uma troca justa ali. E favorecer a equipe do MIBR, né? Deco já foi espotado. Olha o Bumbla, como ele vem. Leva o primeiro. Pode tentar levar o segundo. Já se reposiciona. Sabia que não era uma boa continuar aquele avanço. Deco, sem nenhuma informação. Já dando aquela mira no mercado. Sabe que pode ter passagem. Muita cautela agora para o jogador. Pode fazer essa abertura. E está sozinho aqui para tentar fazer esse milagre. Que olha... Olha como vende. Olha como a One win vende. Tem o Deco ali pelo B. Foi abatido. E o plant, meus amigos, foi na A. Plant executado. O Exit agora vai tentar essa eliminação. E o Bumbla vai chegando para confundir todo mundo, né? Já espera ali aquela passagem. Sabe que viu o primeiro. Vai levando o primeiro. 1x1 nesse momento. Olha o Bumbla de um lado. Abate em cima do drop, né? Nada em demérito dos brasileiros. Tem muito mérito do time russo. Que vai trazendo o CS de extrema qualidade, né? Insani agora consegue a cobrança do Nickelback. Travis, olha como vem o Exit. Surpreende. Garantindo duplo abate. Para deixar a gente um pouquinho com o coração mais calmo. Olha o BRN. Ali o timing não favoreceu. O Deco sabe de algo. O Deco sabe de algo. Alco ou não. Alco. Não pega agora. Esse alate safe. Garante essa kill e o ponto. É o 2x2 para acreditar. Olha o Deco. Ele não perde uma bala. O cara viu um pedaço da manga do jogador. Já conseguiu tirar ele de campo. Agora o Mi BR vai trabalhar nessa desvantagem. Exit acaba sendo punido. Sem muita visão, o jogador drop precisa se reposicionar. É um 2x2. BRN consegue a punição do Nickelback. Não estão portando ainda a CC4. Precisam recuperá-la. E o Mi BR já com uma certa calmaria ali para tentar tirar qualquer tipo de jogador. BRN tira o Forrester. 4x4. Agora um pouco mais honesto. O Travis consegue um armamento. Insane acaba caindo. Deco. Pode lançar uma que é outra. Machuca demais o Exit. Consegue a kill. Ainda assim o Travis chega para completar a gasosa. Olha o Travis. Pode surpreender. Tem ali a smoke posicionada. Passagem agora. Olha como vem o Travis. Tira o BRN. Tudo nas mãos do drop. Vai instaurando ali realmente um caos para a equipe do Mi BR. E agora a gente vai acompanhando essa aproximação. O jogador do Mi BR acaba sendo punido. Drop é o primeiro pelas mãos do Deco. Excelente desempenho agora da equipe. Safe na confiança. Leva o primeiro. Acaba caindo. Olha o Bumbla. Forrest mais uma vez. É um 4x2. Pode ter esse plant da C4 sendo acetuado. Exit. Acaba caindo. BRN. Último sobrevivente. Mas não por muito tempo. A Wallen conquista um 2x0 em cima do Mi BR. E avança aqui com a gente nesse CCT. E aí? Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo. É muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. 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 Amém.